E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo? LG! Mais uma dica para sua TV LG, né? Dessa vez vamos colocar atalhos para os seus aplicativos. Que demais! Como já vem no controle da LG, é o atalho de aplicativo da Amazon Prime e a Netflix. E agora tem a Disney Plus e tem também o aplicativo de YouTube e não tem aqui no seu controle, né? Que merda! Vou mostrar para você como você deixar um atalho rápido para esses aplicativos ou outros, né? Vamos lá? Briguês! Vamos apertar o menu. Aqui embaixo vai mostrar todos os aplicativos que você tem, né? YouTube. Vamos ver um outro novo aqui que lançou, que é o Disney Plus. E você entrar aqui no menu e ficar procurando, você quer deixar um atalho rápido como tem da Netflix e do YouTube, ok? É claro! Você pressiona o botão 0 do seu controle e segura. Aí ele vai abrir um atalho, tá vendo? Acesse o rápido. Vamos aqui colocar no primeiro. Dá ok. Vamos escolher Disney Plus, né? Ok. Passou. Pronto, ele já está com um atalho ali. Vamos colocar mais um também. Eu quero deixar no 8. Ok. Você aperta o Enter de novo. Agora eu vou escolher YouTube. Ok. Deixa eu tirar da tela aqui. Como eu deixei a Disney Plus no número 1, você aperta o 1 e segure. Ali vai acessar direto esse atalho. Muito bacana, hein? Deve você ficar já entrando no menu. Acho que está falizando. Está aguardando. Aí está, pessoal. O atalho é muito simples, hein? Muito bacana. É só segurar o botão que você selecionou. O número. No caso, eu deixei no 1. Já entra direto no aplicativo. Deve você ficar entrando no menu e procurando o aplicativo. Você deixa esse atalho na numeração do teclado. E acessa bem mais rápido, né? Muito bacana. Muito simples. Você é o bichão mesmo, hein? Fácil e rápido. Se você gostou do vídeo, dá joinha. Compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alain. Fui. Tchau, briga.